Deixa eu te perguntar, você já fez curso de NR10 ou precisa fazer? Em 2014 e 2015 eu ministrava os treinamentos de NR10 dentro do Senai aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo E eu vou te falar que o treinamento de NR10, ele para mim como professor, ele me decepcionava um pouco De todos os treinamentos que eu ministrava, estágio geral, instalações elétricas, comandos elétricos, CLP e NR10 Todos eles eu tinha uma rotina, era de praxe, eu chegava na sala de aula, recebia os alunos e eu fazia uma pergunta Eles precisavam se apresentar e responder essa pergunta, cada um dos alunos Se apresentaram ele falava o nome deles e onde eles trabalhavam E a pergunta que ele respondia é, por que é que você está fazendo esse treinamento de NR10 no caso? Por que você está fazendo esse treinamento, esse curso? A resposta era unânime nos cursos de instalações elétricas, comandos elétricos e automação A resposta era, não, é que eu gosto muito da área de elétrica e eu estou vendo algumas oportunidades Eu sou ele de ser independente, eu estou vendo algumas oportunidades para pensar serviço, preciso me qualificar Ou se não, não, é que eu estou querendo uma promoção dentro da empresa onde eu atuo Mas eu não tenho habilidade de CLP, por exemplo Somente o curso de NR10 eu recebia uma resposta que não me agradava A resposta era, eu estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer Eu estou fazendo porque a empresa está me pedindo Eu estou fazendo, ou seja, era o único treinamento que o aluno não vinha com aquela paixão assim Com aquela ferocidade para fazer o treinamento Isso foi um dos motivadores da sala da elétrica Não ter o curso de NR10 até hoje É isso que você ouviu, até hoje Porque, na verdade, a partir de agora Você vai entender o porquê que nós tomamos a decisão De entregar o treinamento de NR10 Primeira coisa que é importante é Você que me conhece há bastante tempo, se é aluno nosso ou não Sabe do compromisso que nós temos em entregar para você o resultado final Ou seja, entregar a qualificação técnica decisiva De maneira com que você possa usufruir de fato E conseguir ter resultado Nós não colocamos até hoje o curso de NR10 Por quê? Porque o curso de NR10 é um treinamento que talvez você assista Com pouco, desculpa a palavra, mas pouco tesão Não vai lá fazer e tal E eu não quero um aluno que vai ficar pulando videoaulas E aí, para um conteúdo que é extremamente importante e obrigatório Que é esse conteúdo de NR10 Bom, eu me chamo Everton Moraes Líder do movimento Desperta Leão Fundador da escola Sala da Elétrica Já formamos mais de 30 mil alunos Aqui nas áreas de elétrica predial e industrial E também na parte de empreendedorismo para eletricistas E eu venho falar para você agora Que a sala da elétrica vai lançar um treinamento de NR10 E do jeito que você merece E de um jeito que o treinamento não seja um treinamento chato E muito menos com powerpointzinhos para você ficar lendo Ou se não, material, livros chatos de leitura e interação Primeiro, nós unimos forças aqui com dois professores O Márcio, que está, além de ser um professor nato da área de primeiros socorros Ele, na verdade, é, aqui em São Bernardo do Campo Um socorrista do SAMU com mais de 20 anos de experiência Ele já foi, por exemplo, em canais importantes aí de podcasts Ele é uma referência de fato Nós gravamos a parte de primeiros socorros com ele Nós também chamamos para a parte de combate a incêndio O Borges, que é um bombeiro Que atuava não só como bombeiro efetivamente, mas no Águia Ou seja, naqueles helicópteros lá Ou seja, logo, ele tem uma experiência vasta na parte de combate a incêndio e socorrismo também Ele já é aposentado, mas com 30 anos de experiência nessa parte Mas não foi só isso que motivou a gente a entregar o treinamento agora para você de NR10 Porque o nosso esforço maior foi Como é que a gente vai gerar resultado para você Para que você tenha um treinamento que, mesmo à distância, seja melhor do que um presencial E aí nós desenvolvemos os simuladores de prática profissional exclusivos para o treinamento de NR10 Que é o que eu vou te mostrar agora Vou clicar aqui e a gente vai continuar, tá bom? Imagina você entender o que é uma PR com uma situação real E aí você conseguir viver na prática É isso aí, na prática mesmo Por quê? Porque você vai ter que fazer uma intervenção subterrânea, por exemplo E fazer a escolha dos EPIs para fazer essa intervenção em uma substação subterrânea Eu vou vir aqui e escolher os meus EPIs e EPCs que eu vou utilizar Deixa eu só avançar aqui, ó E eu consigo, primeiro, visualizar os meus EPIs que eu vou escolher aqui na minha ocasião E aí o sistema permite com que você acerte ou erre na escolha Então eu vou colocar aqui um capacete amarelo aqui Vou colocar, vou pegar o cinto paraquidista Porque eu vou descer em uma situação de subterrânea, né? Vou vir aqui também Vou pegar a luva E aí na luva eu tenho que me atentar Se eu escolher a luva errada Para o nível de tensão elétrica que vai ter na substação Eu vou ter um erro Então eu coloco aqui, pego a luva Vou pegar a luva de raspa também Bom, beleza, né? E vou pegar aqui Mangote e as botas aqui também Olha só, eu errei Então eu preciso encontrar Eu preciso pegar a minha bota da maneira correta Essa bota aqui que eu vou ter que utilizar Essa aqui é de tecido, essa aqui é de borracha Agora sim, estou preparado para fazer a intervenção E também, todos os elementos aqui Eu vou poder fazer a rotação e analisar em 3D Como se eu estivesse presencialmente mesmo Vendo os dispositivos Vou pegar aqui o cone para fazer a sinalização Porque eu não posso simplesmente Vir aqui para fazer a intervenção sem fazer a sinalização Tudo isso você aprende no curso de NR10 Então eu vou pegar aqui E colocar mais um cone aqui Vou pegar aqui e mais um cone Pronto, fiz a sinalização Olha só Estou fazendo na prática Agora que eu estou dentro da subestação Isso mesmo, eu já desci aqui Pelo vão da escada Pela escada, eu estava lá em cima Vou vir aqui e escolher todos os atributos Que eu aprendo dentro do treinamento Para fazer a medição de tensão Para fazer o aterramento temporário O tapete de borracha Ou seja, toda a parte de isolação Para conseguir saber Praticar a parte de intervenção elétrica Numa subestação subterrânea Mas não é só a parte elétrica Que a gente aprende aqui com os simuladores Dá uma olhada nisso aqui Eu tenho aqui também A parte de primeiros socorros Então eu tenho uma simulação de acidente com eletricidade E aí o sistema vai te dando o tempo Para que você consiga atender da forma correta Porque senão você leva bronca Tome cuidado Antes de chegar muito perto De tocar na pessoa Identifique de forma rápida E precisa o que pode estar acontecendo Não perca tempo com as coisas desnecessárias Ou seja, eu preciso vir aqui e entender O que é entender nesse caso? Você vai vir aqui e analisar Faz a análise preliminar Provavelmente ele estava com o alicate Cortando um cabo que está na mão dele Então eu faço essa análise preliminar aqui E aí eu venho e faço toda a intervenção De maneira com que eu consiga Poder socorrê-lo É isso aí Você vai socorrer esse rapaz que se acidentou Tenho que vir aqui então inicialmente No meu quadro de disjuntores Desligar o disjuntor Depois que eu desligo o disjuntor Eu tenho que pegar aqui Vamos só avançar no sistema E você vai sendo instruído a todo momento Por esses textos aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui Vou pegar esse cabo de vassoura E vou tirar o alicate daqui De perto dele E vou tirar também o cabo, ó Ah, beleza Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu eliminei a possibilidade De me acidentar ao socorrer ele E sim, você vai fazer toda a parte De verificação de sinal vital também Ligar para a emergência E fazer até a mesma massagem Cardiorrespiratória aqui nele Cardíaca na verdade, né? Hoje em dia não faz mais a parte de insuflação Então você vai fazer toda essa infraestrutura aqui Que você vai fazer na prática Como se você estivesse no ambiente mesmo Melhor do que na sala de aula Fala sério E não acaba por aí não Dá uma olhada nessa outra parte aqui, ó Combate a incêndio Você entende toda a questão de qual escolha Qual a melhor escolha do extintor Para aquela ocasião de incêndio Aqui na verdade é só um teste Para ver se você entendeu a questão das aulas No que se diz respeito a aprovar ou reprovar Os tipos de extintores E aí eu quero te mostrar Essa próxima etapa aqui, ó Dá só uma olhada É claro, eu estou no meio do simulador aqui, né? Eu peguei uma parte dele Para você entender um pouco o contexto O fato é que aqui a gente coloca você Para fazer uma intervenção Como se você estivesse em uma ocasião De necessidade mesmo De intervenção com o extintor Se você escolher o extintor seco, ok Se você escolher o extintor errado Você tem problemas Por exemplo, ó Vou pegar de água para sistema elétrico Levo bronca Ou seja, eu aprendo com o erro também Então, ó Pó químico seco Opa, esse pode, né? Então eu vou vir aqui e apagar o incêndio Toda essa intervenção que você está vendo aqui Eu estou fazendo através do mouse E do teclado do meu computador E aí eu preciso vir e fazer as intervenções Na prática Para que eu consiga, de fato Sentir a execução real Da intervenção De eletricidade Primeiros socorros E de combate a incêndio O fato é que Você também vai poder ter acesso A esse treinamento de NR10 Que eu julgo Ser, talvez Um dos melhores treinamentos de NR10 Que já se viu Aqui No Brasil Para você, tá? Mas para que você possa fazer parte Da primeira turma E do lançamento Do treinamento de NR10 O que eu vou fazer aqui, ó Na descrição No primeiro comentário Do vídeo Na descrição aqui Tem um link para você clicar E vir conhecer O treinamento de NR10 Você vai clicar E inicialmente você vai entrar Dentro de um grupo Onde nós vamos avisar você Como é que vai funcionar Toda essa parte Dos próximos passos Se eu fosse você Eu não perderia tempo Para se reciclar Para se qualificar E mais do que tudo Aprender de verdade E na prática Clica no link da descrição São Amém.